Boa noite irmãos, graças a Deus, amém? Amém. Neste momento eu vou pedir os meus filhos de vento, nós estamos colhendo a mão de Deus para entregarmos hoje o tempo ao Senhor. E espero que esteja uma noite agradável, maravilhosa, na presença do Senhor, que os irmãos estejam felizes e alegres que estamos na casa do Senhor, louvando e bendizendo e adorando e fazendo a prova para eles. Santo e Filho de Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, te agradecemos a Deus por mais se sentir Senhor, que tu nos concedeste a Deus, ó Pai te agradeço Senhor, porque tu és maravilhoso Deus, tu nos consola Senhor, que nos protege, tu nos dá confiança Senhor, tu nos dá todo amor Senhor, que necessitamos Senhor, te agradeço ó Deus, porque tu és maravilhoso, porque tu és eterno Senhor, porque até aqui ó Pai temos nos livrado Senhor das mãos muito livres, que temos sustentado nas mãos Senhor, que temos nos direcionado Senhor, para fazer a tua honra, ó Pai, para estarmos sempre presentes Senhor, em constante, ó Pai, para levar a tua mensagem para que eu intimizar todos os moradores da terra, que eu agradeço ó Deus, ó Pai amado, que nos constituja ó Pai, que com as pessoas Senhor, que nos disseram ó Pai que me dava na casa do Senhor, que possamos agradecer, ó Pai amado Senhor, que enche o teu Santo Espírito, Pai, que me dê o teu nome Senhor, e louvai cada vez mais a Deus, obrigado a Deus, mas neste momento, neste momento único Senhor, que podemos contemplar a tua paz, te render glória a Deus, obrigado a Deus, neste momento único Senhor, e louvai cada vez mais a Deus, e louvai cada vez mais a Deus, do mundo doce, ela vai estar rediando entre a gente e quando possamos nos alegrar e nos encher de loucuras com o Senhor louvamos, louvamos o Senhor e adoramos a Ti ó Deus, homem do céu o assentado em tempo devido na terra humilhado, os nossos pecados morreste na cruz humilhado, os nossos louvamos, louvamos Senhor, olhado por luz a Ti, ó Deus, homem do céu o assentado em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados morreste na cruz por nossos pecados morreste na cruz louvamos, louvamos louvamos, louvamos Senhor, e adoramos a Ti, a justiça de Deus nos renasce a vida a vida a vida a vida de todo Brasil Brasil para cair a vida a vida a vida linda a vida a vida linda Senhor, adoramos a glória divina por Ti revelar Que para nós liga a luz esplendente Fazendo nos dê a real prefeição Fazendo nos dê a real prefeição Vem te conseguir a minha santa justiça Que não pode a cura deixar sem castigo Com compaixão e por graça recebe Vem te conseguir a minha santa justiça Vem te conseguir a minha santa justiça Vem te conseguir a minha santa justiça Que trabalhar no trânsito Do que trabalhou no trânsito Vemos Em este momento eu vou chamar a irmã Madalena Ela vai estar fazendo relatório o que foi feito durante toda essa semana aqui no nosso nosso baile tudo que aconteceu eu agradeço a Deus por essa equipe por essa equipe também deu auxílio às irmãs, porque são pessoas que se desdobraram são pessoas que não mediram esforços se dedicaram mesmo mesmo passando por dificuldades, às vezes até familiares, mas estavam aqui fazendo a obra do Senhor sem medo de sair da rua de falar do nome de Jesus de pregar a palavra de salvação então eu agradeço muito a Deus por essa equipe e pelo nos ajudar trazendo os irmãos de outra cidade para estar fazendo essa obra maravilhosa de um momento da vida é só relatório mas a gente chama para dar testemunho nós tivemos praticamente 23 pessoas na trânsito 6 que vieram de Calaté e 17 aqui da igreja nós ficamos assim tendo um apoio grande dos adolescentes então nós tivemos assim várias várias peças de teatro que é pantomima um teatro muro então nós fizemos apresentamos 12 12 pantomima da menina rodoviária então nós podemos evangelizar entregar folheto ali e foi bem gostoso ver assim os adolescentes mesmo falando apresido eu falei o que significava peça e depois uma adolescente daqui a Sara a Sara ela ficou encarregada de estar vai esquecer ela é daqui da igreja então ela ficou encarregada de estar falando dando a parte final da pantomima nós assim em relação a folhetos e estudos bíblicos nós não contamos nos primeiros dias então nós vamos ver que contato que ficou pra gente pra depois eu já falei com o irmão Romão pra que depois ele saia quantos folhetos quantos evangelhos né quando me chegou pra depois tirar e também nós fizemos preenchemos a ficha de quem aceitou a Cristo e de quem quis estudos bíblicos então nós evangelizamos praticamente o bairro da Conceira que a liderança da igreja falou pra gente ver algum bairro próximo à igreja que desce pras pessoas virem a pé então praticamente está no mapa né nossa evangelha está em Amarelinas e nós evangelizamos praticamente todo o bairro da Conceira né nós fomos de casa em casa mas nós não temos a quantidade de casa essencial então nós vamos vamos ver assim mais ou menos quanto casa quando as casas por folhetos entregues por evangelho de João entregues tá nós tivemos 12 estudos bíblicos marcados nós tivemos 6 aconselhamentos aconselhamentos mesmo de parar da pessoa abrir a vida dela né contar compartilhar mesmo a vida dela pra gente né teve até um reconciliamento de um rapaz que tinha dois meses que tinha saído da cadeia né aí ele quis o reconciliamento que ele já aproveitava na igreja antes de ser preso e ele até era pra estar aqui hoje mas ele disse não dava pra ver porque ele tava com o pé quebrado mas foi precisamos de buscá-lo aí ele disse que não dava pra ver nós tivemos é trinta e uma decisões de avanço trinta e uma pessoas aceitaram a Cristo como seu salvador quando nós falamos do plano da salvação pra elas então na hora que nós fazemos o apelo então foram trinta e uma pessoas que aceitaram a Cristo decisões de crianças mais ou menos contando das crianças de hoje nós tivemos trinta e cinco decisões de crianças e nós tivemos setenta e uma crianças hoje na EPR né setenta e uma crianças com vinte que aceitaram a Cristo que a Medineuza passou pra gente mais ou menos então esse momento foi muito bom assim de ver algumas pessoas é assim é incrível como quando a gente passa é explana o plano de salvação nós usamos o pulpo né usamos outras estratégias de evangelismo e a gente falava assim você aceita Cristo né no seu coração você entendia o plano de salvação elas diziam sim você quer fazer uma oração convidando Jesus né pra ser seu salvador pra evitar os seus pecados sim eu posso fazer uma pequena oração e você repete comigo então vários dos nossos voluntários fizeram isso e elas disseram sim então realmente é por Deus mesmo isso né elas falaram sim repetir principalmente assim alguns eram católicos eles falavam eu sou muito católica tipo já querendo fechar o portão pra gente mas a gente ficava assim não mas nós estamos em região nós estamos falando do nosso salvador Jesus Cristo e assim o que impactou a gente também os adolescentes que vieram com a gente alguns daqui foi assim que quando terminava a oração eles estavam com os olhos né alguns deles com os olhos varejados de lágrima então a gente vê assim o quanto que realmente é o poder né da oração né assim tanta crise que faz com a pessoa né assim do nada no meio da mão no portão né então foi muito bom e se alguém quiser dar um testemunho né alguém dos nossos pode vir aqui é a Sarah né logo no primeiro dia ela teve um testemunho de uma de uma senhora também que chorou e você pode ver aqui Sarah contar pra gente bem sim hoje esse momento foi dado pra gente testemunhar é só pra contar como foi testemunho e aí Obrigada. 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 Nós estamos próximos do fim, né, acreditando que Jesus volta. Alguém mais quer dar o testemunho? A Cícero pediu para dar o testemunho já logo na vida, por um punto de condenamento. Bom, todo mundo conhece a falsita, que ninguém esquece. Bom, como todo mundo sabe, que eu não adoraria todo mundo que chegava, todo mundo falava para a gente, todo mundo falava assim, que foi o grande que você era, que foi tão abençoada, como que já está tão no cenzinho, eu queria falar mais, mas o tempo não vai deixar. Então eu vou deixar de falar com o amor, mas para mim foi muito bom. E eu saí com a madadeira, casa em casa eu orava, eu pedia, mas foi muito bom, desde o começo eu já comecei a chorar e falar assim, Jesus teve um caso que não havia, gente, todo mundo é católico, todo mundo tem a sua religião, mas foi muito bom, essa coisa foi muito bom para mim, e eu ia mais sábado, eu olhava, fui meus todos, porque tem aqui. A Citaia está aqui na igreja, então a mãe dela veio, a mãe que ficou na cozinha, e ela foi minha companheira, então, ela ficou muito feliz de ver as pessoas, porque aquele método, o cubo, assim, parece que dá uma facilidade para a pessoa entender realmente e aceitar Cristo. A gente, até lá na igreja, quando teve a translocal, a gente não sabe que facilidade, assim, né, de explanar uma transformação e a pessoa aceitar Cristo, então, a Cita, ela ficou assim, assim, tipo, admirada, como pôde a pessoa fazer oração, né, repetindo a oração, então, foi muito bom. Esse é o que tem mais que quiser dar? Mais ok? Então, esse é o coletor da parte do Zé, né, e os nossos testemunhos. Obrigada. Obrigado, Madalena, mais uma vez, a toda a equipe de comentários, que vieram, e, tá aí, eu visitado, nessa aula, e, confiando sempre em cima, né, às vezes, a gente acha que não vai dar certo, tá meio, assim, meio curto, parece que o negócio tá meio emperrado, mas, quando Deus age, Ele faz maravilhas, Ele faz coisas extraordinárias, as coisas de Deus, e, no sexto a aula, não codifica, modifica as pessoas que, que, processam, né, que, às vezes, até recebam, recebam a palavra do Senhor. Bom, continuando com a nossa programação, agora, eu vou abrir a nossa, nossa inserição de louvor, tá, inovar, é, inovar o Senhor, tudo com a gente, né, nessa noite. Obrigada. 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 Vida mais Vida mais Nosso grande amor Jesus, sangue e Jesus Nunca ouve amor a Deus Sobre a morte que me dá me dizer Tua glória eu quero te dizer Nada irá me se levar Eu quero te dizer Amém. Amém.